Bom dia a todos, então, vamos continuar o nosso curso de análise multivariado de dados. Então, terminamos o terceiro módulo do nosso curso, que é a parte de regressão multivariada, ou seja, os nossos modelos de calibração. E agora vamos entrar no novo módulo agora, nova parte, são os modelos de classificação. Hoje vamos ver os primeiros modelos de classificação, vamos colocar, são os primeiros modelos utilizados em quimiotria, utilizado para identificar classificação. Ou seja, os modelos ligados à parte da química analítica qualitativa. No módulo 3 nós trabalhamos com a parte da química analítica quantitativa. Bem, de certa forma, no módulo 2, o que nós vimos de reconhecimento padrão não supervisionado, muito do que foi discutido lá pode também ser usado de forma controlada ou adaptada para a área qualitativa. Mas vamos ver bem essa parte de reconhecimento padrão supervisionado e não supervisionado, que é para ver o que diferencia cada uma dessa parte de reconhecimento padrão e até mesmo para isso vai guiar, direcionar até mesmo a discussão dos nossos artigos. Bem, todos estão me ouvindo? Tudo bem? Sim, professor, está tranquila. Ok. Até então, na parte que nós vimos aí do curso, alguma dúvida, alguma pergunta? Como que estamos? Então, vamos lá. Vou colocar a apresentação aqui e vamos... Todos estão vendo a minha tela? Sim, sim. Ok. Vamos lá. Vamos iniciar o novo módulo, a parte de classificação multivariada. Hoje nós vamos ver um pouco sobre caminhos, LDA, QDA, também o PCADA e, por último, a árvore de classificação, ou Decision Tree. Bem, quando nós vimos no módulo 2, nós vimos que nós vamos... A intenção nossa é utilizar, a partir de amostras, ou seja, a partir de objetos, eu utilizar um método lógico, ou seja, um algoritmo, para criar grupos, ou seja, para identificar alguma tendência. No caso, no módulo 2, nós vimos reconhecimento padrão não supervisionado, ou seja, como nós podemos criar um método lógico, algo que eu possa... Uma lógico que eu posso colocar em um algoritmo, e esse algoritmo estabelecer decisões para mim. Então, foi dado o exemplo de alguns quadros, alguns quadros pintados por Van Gogh e outros por Tarsila do Amaral. Um olhar especialista observa as obras, sem saber inicialmente quem eram os autores das obras, e consegue identificar e relacionar a obra ao autor. Ou, se for alguma outra obra semelhante, a obra parecida, um olhar especialista pode pegar essa obra e relacioná-la a algum estilo literário, algum período literário. Isso pode ser feito por um especialista. Mas acontece o que leva o especialista a tomar essa decisão? Então, quais são as observações que o especialista faz em cima dos objetos que ele está avaliando, ou seja, em cima das amostras que chegam para ele? Como que ele faz essa avaliação para tomada de decisão? Qual é a lógica que ele segue? Bem, essa lógica que nós tentamos fazer é colocar toda esta lógica em um algoritmo. Quando eu falo em um algoritmo, colocá-la de forma que uma máquina consiga reproduzir toda essa lógica e tomar decisões semelhantes ao que é feito por um especialista. Bem, se eu consigo fazer isso, então se eu conseguir que uma máquina reproduza decisões semelhantes a de um especialista, como a máquina, ela nunca será melhor do que o especialista, mas ela tem a vantagem de reproduzir sempre a mesma resposta e fazer isso uma grande quantidade de vezes. Ou seja, eu consigo fazer com que uma máquina classifique muito mais objetos durante um período de tempo, botar durante 24 horas, do que um analista ficar 24 horas analisando. Isso vai ter o cansaço da pessoa, a pessoa depois tem que descansar, então trabalha um tempo, para, toma uma água, toma um café, almoça, janta, descansa, enquanto a máquina pode trabalhar de forma ininterrupta. Então, se eu conseguir fazer com que a máquina tenha uma decisão semelhante a de um especialista, isso, lembrando agora, isso facilita o trabalho do especialista. Nós vamos ver por que isso facilita este trabalho. Lembrando, a intenção sempre da máquina é auxiliar, auxiliar uma tomada de decisão inteligente. E, no caso aqui, quando eu utilizo o algoritmo, uma tomada de decisão pensada, uma tomada direcionada. Então, uma motivação. Então, os métodos qualitativos podem ser divididos em dois grandes grupos. Então, o treinamento não supervisionado, então, quando não utilizamos informações qualitativas a respeito do conjunto de dados durante a modelagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de dados, e aqui eu tenho uma variável no eixo das abcissas, então, chamando genericamente de x1, e uma variável no eixo das ordenadas, genericamente de x2. E aqui eu tenho a disposição desses conjuntos de pontos. Então, tenho esses pontos. Ora, observando esse conjunto de pontos, aparentemente eu posso inferir que aqui seja um certo grupo de dados, ou seja, um conjunto de dados. Essa outra região aqui, um outro conjunto. Aqui na parte central, um outro conjunto. Aqui um outro conjunto. Eu posso ter aqui cinco conjuntos de dados, onde esses conjuntos, a deliminação, a determinação de cada um vai depender, ou seja, o agrupamento, o arranjo de cada um vai depender dos valores das duas variáveis que eu estou observando. Variáveis ou, também chamamos elas de co-variáveis. Então, a co-variável que está representada aqui no eixo das abcissas, e a co-variável que está representada no eixo das ordenadas. Então, o método não requer nenhuma suposição inicial sobre a estrutura dos dados. Ou seja, o que eu fiz aqui, onde eu disse que, aparentemente, nós temos cinco grupos, foi apenas uma observação minha, que eu vamos considerar um especialista, a respeito do conjunto de dados que eu estou tratando, que eu estou observando. Então, observa aqui uma tendência a um agrupamento, a um conjunto de dados estar nesta região do espectro, no caso, nesta região do espaço, onde eu tenho um valor baixo para, vamos colocar aqui uma variável x1 do eixo das abcissas, e uma variável x2 no eixo das ordenadas. Então, um valor baixo aqui em torno de menos 25 da variável x1, e em média aqui em torno de mais 25 na variável x2. Então, eu tenho a limitação desse grupo com uma certa dispersão. Se eu for para esse outro grupo aqui, eu continuo aqui em x2, mais ou menos na mesma média, 25, só que a variável x1 no eixo das abcissas, em vez de eu ter o valor menos 25, eu tenho aqui em torno de mais 25. Então, tem a limitação desta região. Observe que o que eu estou fazendo, eu estou inferindo, a respeito dos dados que eu estou observando em duas dimensões, no entanto, não tenho nenhuma informação prévia que me garanta que realmente esses dados aqui são um grupo, esses outros dados são um segundo grupo e assim por diante. Não tenho isso. Ou seja, eu não tenho essa informação a priori durante a construção do modelo, ou seja, durante a modelagem. Então, não tenho essa informação. Então, isso eu tenho um treinamento não supervisionado. Então, o objetivo é encontrar grupamentos naturais. Foi o que eu fiz, eu observei. Aqui parece ter um grupamento natural, aqui um outro grupamento natural e assim por diante. Então, eu observo o conjunto de dados e a partir disso eu faço uma inferência, apenas um olhar de um especialista. Então, o exemplo, onde eu tenho esse treinamento não supervisionado, eu tenho análise de componentes principais, análise de agrupamento hierárquico, tanto o PCA, HCA e também o método CAMINS. Ora, assim como está mostrado aqui, eu tenho dois conjuntos de dados e o que eu posso fazer é, a partir que eu identifiquei uma tendência, ou seja, identifiquei uma tendência, aparentemente uma aglomeração de amostras, eu posso, que é comum utilizar em PCA, eu vim cá e utilizar uma elipse, ou utilizar um quadrado, alguma figura geométrica para delimitar aquele agrupamento que eu estou observando. Então, normalmente em PCA nós fazemos isso, então vem cá, olha, então isso aqui é um agrupamento, isso aqui é outro agrupamento, eu venho cá e mudo o formato do marcador, a cor do marcador, mas lembrando, essa mudança do marcador e essa colocação de elipse, quando eu faço isso em uma PCA, quem faz isso é o analista, o analista coloca o olhar dele a respeito dos dados que estão sendo observados. Então, apesar de eu ter essa mudança de cor do marcador, ou às vezes até a mudança no formato do marcador, é o especialista, quem está construindo o modelo, que está colocando esta informação extra, cuja essa informação foi colocada após a modelagem, ok? Após a modelagem, eu não utilizei as informações prévias para construir o modelo durante uma PCA. Então, quando eu não tenho, quando eu não utilizo, quando eu não utilizo a informação prévia a respeito de agrupamento dos dados, ou seja, a origem dos dados, ou seja, alguma outra variável, qualitativa relacionada aos dados, durante a construção do modelo, quando eu não utilizo isso, eu tenho um treinamento não supervisionado. Agora, no treinamento supervisionado. Então, quando empregamos informações qualitativas, alguma informação qualitativa, a respeito do conjunto dos dados durante a modelagem. Então, aqui, a coisa muda de figura, ou seja, eu pego para o meu modelo, então, no meu algoritmo, ou na minha máquina, eu digo para o meu modelo quais amostras representam um grupo A qualquer. Depois, quais amostras representam um grupo B, quais amostras representam um grupo C, um grupo D, um grupo E, um grupo F, e assim por diante. Então, a informação a respeito da origem dos dados, ou a informação qualitativa dos dados, então, pode ser a origem, pode ser a qualidade de amostra, pode ser qualquer informação qualitativa, eu faço a adição desta informação, desta variável, durante a modelagem. Então, eu construo o meu modelo, levando em consideração aquela informação qualitativa. Então, isso é um treinamento supervisionado. Um grande exemplo de um treinamento supervisionado é quando nós fazemos uma calibração multivariada, ou seja, nós construímos um modelo de regressão. Isso porque eu levo em consideração não a variável qualitativa, mas uma variável quantitativa, que é o meu valor de Y. Então, eu construo um modelo, onde eu digo para o meu modelo, olha, estas co-variáveis, normalmente trabalhamos com espectros em quiniometria, então, este espectro corresponde a uma concentração de tal valor. Este outro espectro, outra concentração, e assim por diante. Então, a cada espectro, eu relaciono ele a uma certa concentração do meu analito, da minha amostra, ou qualquer valor de Y que eu estou prevendo, que eu estou modelando. Então, este foi um exemplo, por exemplo, de métodos personagens que nós estudamos, que são os métodos de regressão, os métodos quantitativos. Então, o objetivo, neste caso, é desenvolver um modelo baseado nas informações contidas nos dados das amostras. Ou seja, a partir daquela informação que eu adicionei durante a construção do modelo, que é a informação qualitativa, a informação da classe das amostras, daquela classe, eu vou construir um modelo para que o meu algoritmo, ou seja, a minha modelagem, o meu método que eu estou desenvolvendo, ele identifique aquela classe. Ele identifique aquele agrupamento e crie para aquele agrupamento uma função específica para identificá-la. Então, como exemplo aqui, eu tenho cinco classes, aqui, por exemplo, eu tenho três classes. Então, como exemplo aqui, eu tenho um sistema bidimensional, aqui eu tenho uma classe, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis amostras formando essa classe. Aqui eu tenho outras seis amostras aqui delimitadas por formando uma outra classe, que é esses quadrados em vermelho. Aqui uma outra classe com quatro amostras, que são esses triângulos em azul. E o grande objetivo, que quando eu construo um modelo desse formato, é o seguinte, quando eu trago uma nova amostra, ou seja, o modelo está construído, eu já indiquei para o meu modelo quais são as amostras, que são os círculos azuis, os triângulos vermelhos, os triângulos azuis e os quadrados vermelhos. Já indiquei para o meu modelo e o meu modelo identificou cada uma delas. Então, a função já está criada. A intenção é o seguinte, após a construção do modelo, eu trago uma nova amostra. Eu venho com uma amostra nova, uma amostra que não foi utilizada na construção do modelo. Trago uma amostra nova e pergunto ao meu modelo, a qual classe pertence essa amostra? E a pergunta a qual classe pertence, é interessante que o meu modelo identifique corretamente a classe no qual essa amostra pertence. Então, esse é um exemplo de, assim que eu utilizo esses métodos de treinamento supervisionado. Exemplo dele, tem o LDA, que é a análise discriminante linear, PCADA, o SINCA, o PLSDA, KNN e outros. Tem outros aqui, eu coloquei os métodos lineares, talvez os métodos mais comuns utilizados, ou se não, os multivariados mais simples utilizados. E nós vamos atacá-los durante essa parte do curso, durante esse módulo 4. Então, o reconhecimento de padrões, ele foi introduzido na química na década de 70 com a utilização da técnica LLM, que é a Linear Learn Machine, ou seja, Máquina de Aprendizagem Linear, cujo objetivo era a classificação de objetos dentro do número de categorias ou classes. Esse termo, é Máquina de Aprendizagem Linear, hoje nós estamos, a depender da área que nós estamos trabalhando, nós entramos dentro do que nós chamamos de aprendizagem estatística, ou seja, eu utilizo alguma metodologia estatística para fazer com que o meu computador, no caso, o meu modelo, vamos dizer assim, ele aprenda, aprenda o quê? Aprenda a reconhecer padrões. Lembra daquele exemplo que eu coloquei no início, daquele conjunto de quadros. Eu vou tentar criar um algoritmo, ou seja, eu vou colocar ali uma metodologia, eu vou colocar um algoritmo que ao observar algumas amostras, alguns objetos, então posso chamar de amostras, objetos, vai depender da área que eu vou estar trabalhando, ao observar algumas amostras, alguns objetos, ele identifique tendências, identifique padrões específicos naquela amostra e a partir desses padrões ele consiga classificar. Então quando eu utilizo já algum método já bem, algum método estatístico bem estabelecido, nós chamamos isso de aprendizagem estatística. No entanto, o que eu posso fazer é utilizar alguns métodos de tentativa e erro, já que hoje em dia nós temos processadores que nos permitem fazer isso, permitem ficar testando resposta, testando, testando, testando resposta. Então isso pode se estender até o que nós chamamos de método de aprendizagem de máquina. Então desse aprendizagem de máquina linear, isso aqui foi estendido para um geral, aprendizagem de máquina, já que eu posso trabalhar com ela de forma linear ou de forma não linear. Então posso ter uma aprendizagem de máquina linear ou uma aprendizagem de máquina não linear. Um exemplo desses aprendizagem de máquina não linear, nós temos as máquinas de vetor de suporte, redes neurais, florestas randônicas, métodos de floresta randônicas, que são exemplos de aprendizagem de máquina não linear. A grande questão é a utilização desses métodos de aprendizagem de máquina, tanto linear ou não linear, depende dos dois quesitos. Um primeiro quesito é a popularização desses métodos. Quando eu falo popularização, é a quantidade de trabalho sendo utilizado e mostrando a eficiência desses métodos, tanto a aprendizagem de máquina linear quanto a não linear, em resolver problemas qualitativos. Estou falando aqui, estou hoje nesse módulo, nós vamos trabalhar dentro da química analítica qualitativa. Então, a capacidade desses métodos em resolver problemas voltados à química analítica qualitativa. Então, quanto mais esses métodos forem sendo utilizados, ou seja, mostrar potencialidade em resolver problemas relacionados à química analítica qualitativa, eu vou popularizando. Então, eu começo a ter vários trabalhos, vários trabalhos, aumentando o número de trabalhos diretamente com essas metodologias. E o outro é, uma é a popularização e o segundo, como eu falei no início, o segundo método, a segunda vertente aí, a segunda barreira, é a utilização. Utilização, o que eu falo é ter um programa que rode estes métodos. Como eu falei, a primeira popularização, a popularização vem também com o entendimento. Então, por exemplo, se eu rodo um método de SVM, de suporte, vector, matinho, então, se eu estou rodando um SVM, se ele começa a popularizar o SVM, eu começo também a entender o estudo, eu acabo entendendo como funciona o SVM. Depois que eu já sei como que funciona todo esse método de não desenhar, sei de toda a dificuldade ali dos problemas do algoritmo, as otimizações que tem que ser feitas, depois que eu compreendo bem, sei fazer, sei qual que é o objetivo, sei quais são as funções, quais são os contornos a serem utilizados. Ok. Agora, como que eu faço isso? Como que eu utilizo uma máquina, um computador, para fazer toda aquela gama de cálculo que é pesada? Então, se eu tiver uma máquina que ajude a resolver esse problema, resolvo, que faça todos esses cálculos para mim, isso facilita, ou seja, então eu preciso ter um programa, programas de computadores disponíveis para que eu resolva esses tipos de problemas. Então, hoje em dia, quando nós falamos em quimiometria, que é o foco do nosso curso, ela, podemos dizer que é um subconjunto subconjunto da parte de machine learning. Então, é um subconjunto da parte de machine learning, onde a maioria dos métodos nós utilizamos está contido dentro da parte de aprendizagem estatística, mas é um subconjunto da grande área chamada de machine learning. Isso porque a machine learning envolve a utilização desses métodos, até mesmo em outras formas, aplicados não somente a trabalhos do campo de vista da química, mas também trabalhos em geral, ou seja, problemas em geral. Então, por exemplo, quando utilizamos algum método de reconhecimento parcial para desbloquear o celular, ele utiliza algum método de aprendizagem de máquina. Bem, aquela metodologia pode ser utilizada também para resolver um problema químico? Depende, talvez possa, talvez possa ser utilizada também para resolver um problema químico, mas não necessariamente aquele problema em si que está sendo utilizado para, ou seja, aquela aprendizagem de máquina que está sendo utilizada para o desbloqueio do celular, aquilo não é um problema químico. Então, por isso que essa parte de aprendizagem de máquina é uma parte, é um conjunto maior, onde a quimioterapia está ali, é um subconjunto desses métodos. Então, como exemplo, eu trago aqui essa motivação, um agrônomo realizou análise de teor de nitrogênio total em gramas por quilograma e teor de carbono orgânico também em gramas por quilograma em 50 amostras de solo coletadas em duas diferentes localidades no município de una. Então, com base nos teores de nitrogênio, nitrogênio total e o carbono orgânico total, então, eu só vou utilizar nitrogênio e carbono para representar o nitrogênio, para representar o teor de nitrogênio total e vou utilizar apenas carbono para representar o teor de carbono orgânico, as duas unidades de gramas por quilograma. Das amostras de solo, a questão é é possível determinar a localidade de origem da amostra, já que eu tenho duas diferentes localidades do município de uma. A questão é essa. Então, quando a gente observa a distribuição dessas amostras, são 50 amostras e aqui eu tenho no eixo das abcís uma variável X1, que é o teor de carbono, gramas por quilograma, e a variável X2, que é o teor de nitrogênio, também grama por quilograma. Então, tem a escala de uma, a escala de outra e aqui estão dispostos as duas localidades. Então, a primeira localidade que eu vou chamar de grupo A, então, eu tenho um círculo em azul, então, a primeira localidade do município de 1, eu vou chamar de grupo A e a segunda localidade eu vou denominá-la de grupo B. Então, tem dois grupos, grupo A e grupo B e aqui a disposição de todas as minhas amostras. A questão é o seguinte, é possível eu utilizar algum método, um método de aprendizagem linear para discriminar as amostras que representam o grupo A, ou seja, a origem A e o grupo B, a origem B, eu consigo fazer isso? Ora, observando a disposição, eu só tenho duas variáveis, então, eu posso claramente fazer um gráfico delas em duas dimensões e observar a disposição dessas amostras nessas duas dimensões. É lógico que a gente, a decisão nós tomamos aqui, e depois nós vamos generalizar isso para uma dimensão maior. Então, trabalhamos com duas dimensões, porque é onde eu posso ver como as coisas funcionam, como todo o trabalho funciona, e depois generalizamos e o cálculo será feito do mesmo formato, só que em um número maior de dimensões. Ora, observando aqui, dá para delimitar uma certa região, ou seja, eu posso delimitar uma certa região onde ela determina, onde ela separa as amostras da origem A, do grupo A, das amostras do grupo B. Se eu pego uma distribuição desses dados para cada uma das minhas variáveis, ou seja, a variável X1 e a variável X2, onde X1 é o teor de carbono, X2 é o teor de nitrogênio, então, aqui eu tenho a distribuição do teor de carbono das amostras do grupo A e das amostras do grupo B, então, observe que aparentemente o histograma dela não mostra, não indica uma distribuição normal dos dados, não parece ser normal, e também uma grande sobreposição desses histogramas. Quando eu olho aqui para o teor de nitrogênio, idem, então, a distribuição tanto para o grupo A que está em azul e o grupo B que está em vermelho, aparentemente não apresentam características de serem normais, então, as distribuição provavelmente não são normais, não fizemos nenhum teste estatístico, apenas observamos dados e, podemos observar também que existe uma grande sobreposição desses histogramas, isso porque tem grande parte aqui da classe B misturada na classe A. Então, se eu olhar isoladamente de cada variável, tanto o teor de carbono, olhar isoladamente o teor de nitrogênio, ou seja, a variável X1 e a variável X2, eu não vou conseguir uma classificação satisfatória para as origens do conjunto de dados. Então, já que eu não consigo, então vou estabelecer alguma metodologia que utiliza a combinação dessas duas informações, tanto a informação da variável X1 quanto a informação da variável X2. Então, quando eu pego aqui a distribuição, eu tento ajustar uma normal, tento ajustar aqui uma normal, aparentemente os dados não são normalmente distribuídos, mas eu tento ajustar aqui uma normal a esses dados aqui, somente da classe A, esses dados somente da classe A da classe A para a variável X1 e para a variável X2, então eu observo aqui, fazendo esse ajuste, delimitando aqui o valor máximo, já que eu estou vendo aqui que a classe A vai até um valor máximo que está entre 2,5 e 3 gramas por quilogramas de carbono orgânico no solo, e eu tenho esse limite aqui, ou seja, acima desse limite com certeza a amostra não é do grupo A, a parte desse limite eu já não posso dizer, eu não sei se ela é do grupo A ou do grupo B, já que eu tenho uma interseção dessas, desses dois grupos. Quando eu observo aqui somente a variável X2, mesma coisa, ok? Eu pego aqui também, tento ajustar uma, uma normal ao conjunto de dados, então eu observo, tento ajustar uma normal, lembrando, vimos lá que os dados não se distribuem normalmente, mas eu tento fazer esse ajuste e vejo aqui um limite, pode ser aqui em 3,5, então eu coloquei aqui um pouco abaixo de 3,5, poderia ser 3,5, onde acima desse limite a amostra é da origem B, abaixo desse limite eu não sei. Então, de certa forma, dá para fazer alguns ajustes, pelo menos eu consigo identificar um certo grupo de amostra, que é do grupo B, e do grupo A, não consigo discriminá-la, ter certeza que é do grupo A, mas posso fazer alguma brincadeira desse tipo. Então, observa, aqui eu coloquei do grupo A e do grupo B a média para a variável X1 e a variável X2, então a média do teor de carbono orgânico do grupo A é 1,888 gramas por quilograma e do grupo B 2,756 gramas por quilograma. Então, aparentemente tem uma boa diferença, mas quando eu olho o desvio padrão do grupo A é 0,5897, enquanto o grupo B é 0,8722. Então, apesar das médias seriam diferentes, mas eu tenho também uma boa dispersão para esta variável. Quando eu olho o teor de nitrogênio do grupo A, tem o valor de 2,208 e para o grupo B 2,860. Então, tem uma diferença aqui, mas menos pronunciada do que o observado para o teor de carbono orgânico. E quando eu olho a dispersão para o teor de nitrogênio, 0,7659 e para o grupo B 1,1045, ou seja, uma dispersão também bem elevada. Foi a partir desses valores de média e desvio padrão que eu construí essas curvas gaussianas para somente o grupo A. Então, observe, com essas curvas até que dá para fazer algumas pequenas inferências. Bem, então vamos ver como que eu posso utilizar essas informações conjuntas. primeiro vamos ver o método caminhos. Então, é um método não supervisionado, utilizado para determinar grupos de objetos quando esses não são especificados pela análise. Então, aqui, primeiro, o método não supervisionado. Mas, vamos lá. Então, ele é um cluster, ou seja, um método de criar cluster, de criar grupos. ele faz a repartição de um conjunto de dados em subconjuntos. Então, esses subconjuntos são os clusters, são os grupos, de modo que os dados em cada subconjunto idealmente compartilhem alguma característica em comum. Isso aqui é o que eu espero. Ora, por que eles vão compartilhar alguma característica em comum? Quando eu observo a disposição de um conjunto de amostra no espaço, é comum em trigonometria, eu tenho um espaço multivariado, faço a redução quando esse espaço é muito grande, normalmente eu faço a redução, se eu estou utilizando um PLS eu reduzo a variável latente, se eu estou utilizando a PCA eu reduzo em componentes principais. Então, eu faço a redução da dimensionalidade do dado e a partir dessa dimensão reduzida eu posso observar a posição desses objetos, ou seja, dessas amostras naquele espaço reduzido. Então, eu espero que amostras que sejam semelhantes em suas constituições químicas, elas estejam próximas nesse espaço. Então, por exemplo, nesse exemplo de teor de carbono e teor de nitrogênio, eu espero que amostras que tenham teor de nitrogênio parecido e teor de carbono parecido, eu espero que as amostras sejam de uma mesma origem. Ou seja, se eu inverter essa lógica, eu tenho que amostras de uma mesma origem, elas terão um certo valor de teor de nitrogênio, um certo valor de teor de carbono, que vai ter mais ou menos um valor médio e uma certa dispersão. E por isso, eu consigo fazer, identificar alguns grupos. Se eu estivesse olhando espectros dessas amostras, eu espero que o espectro que eu estou observando, ele reflita a característica da origem daquela amostra. Então, se eu tenho a amostra da origem A e a amostra da origem B, eu espero que o espectro da origem A, ele reflita, ele tenha ali as informações das características químicas do grupo A e espero que elas sejam diferentes das características químicas do grupo B e espero que essas amostras estejam nos espectros do grupo B. Então, quando eu formo um cluster, eu vou observar a proximidade dessas amostras no espaço onde, se eu tenho as amostras próximas no espaço, eu parto o princípio que esta proximidade indica a amostra que compartilham informações em comum ou características em comum e, fazendo a lógica inversa, se a amostra é de uma mesma origem, ela terá características em comum. Então, por isso que eu formo esses clusters. Então, em caminhos, a similaridade entre os objetos é determinada de acordo com alguma métrica, ou seja, já que eu estou vendo a distância das amostras no espaço, a forma de determinar essa distância utiliza alguma métrica. Então, o algoritmo ele particiona os dados em K distintos grupos, então, eu vou chamar aqui de SK, contendo objetos de forma a minimizar o critério da soma quadrada. Então, quando eu coloco esses K grupos, como que eu faço esses K grupos? É o analista que está trabalhando com os dados que vai me dizer quantos grupos tem. Então, por exemplo, nesse exemplo das amostras município de solo de Uno, quando eu coloco lá que são de duas origens, eu coloco os dados, faço lá uma disposição dos dados e, na hora de construir o modelo, eu falo, olha, são dois grupos e aí eu vou minimizar, eu vou criar dois clãs, o Camins, eu vou criar dois clãs de forma a minimizar esse critério de soma quadrada e isso para dois grupos. No entanto, se eu identificar, olha, não são dois grupos, lá eu colhi amostras de três diferentes origens, então, ali são três grupos, então, o que o Camins vai fazer é um variar um SK agora, não mais para K igual a 1 e igual a 2, mas sim K igual a 1, 2, 3, ou seja, para três grupos e minimizar essa soma quadrática. Aqui, tem algo interessante, então, eu vou calcular um valor J, vou minimizar esse J, de forma que J é o somatório de J minúsculo, J minúsculo de 1 até K, onde esse K é a quantidade de grupos que eu indico no algoritmo, então, isso eu tenho que indicar, o analista deve indicar. mesmo somatório, o N pertencente a SK, ou seja, esse N vai depender da quantidade de amostras de cada grupo que ele vai avaliar, mas o algoritmo vai avaliar isso, onde ele pega o módulo da diferença, pode ser um módulo ou somente o valor, já que eu vou fazer só o quadrado, de Xi menos XK, ou seja, a diferença para duas amostras. ora, aqui já é algo interessante, se eu for fazer a diferença entre as duas amostras, então, eu não posso indicar na utilização do caminho um grupo que contém apenas uma amostra, então, por exemplo, eu tenho ali 50 amostras, não são duas classes, mas são três, porque eu peguei uma amostra de uma outra localidade, então, eu tenho que retirar essa amostra dessa outra localidade, por quê? que eu não posso formar um grupo com uma única amostra, aqui no caminho já fica bem claro, mas depois nós vamos ver outros métodos também, onde fica bem claro, eu não posso formar um grupo com uma única amostra, uma única amostra não forma um grupo, o mínimo que eu preciso para formar um grupo é ter duas amostras, então, se eu quero formar um grupo, o mínimo que eu preciso são duas amostras para formar um grupo, isso por quê? Eu preciso ter uma certa unidade de dispersão para esses dados, então, essa métrica que eu calculo da forma, então, eu tenho essa métrica ao quadrado, isso aqui é igual a uma distância eucridiana ao quadrado, ou seja, o quadrado da distância eucridiana, o que eu faço é minimizar esse valor de j de forma que eu obtenha dois grupos que tenha a menor distância possível entre as amostras de um grupo, de um grupo k igual a 1 das amostras de um grupo k igual a 2. Lembrando, isso minimiza o valor de j, mas nós vamos ver que quando a gente observa as amostras no espaço, pode ser que uma amostra do grupo A esteja mais próxima das amostras do grupo B do que outra do grupo A, nós vamos ver isso, mas por quê? a minimização leva a estes grupos. Isto aqui é interessante, mas pouco utilizado, mas fica aí adito, você pode utilizar, associado ao PCA. Então, o PCA, ele é muito utilizado para reduzir a dimensão do conjunto de dados. Como exemplo, quando nós trabalhamos com espectros, pode ser espectro infravermelho, RNN, ou cromatogramas, também ser, ou espectro um monte de conjunto e às vezes o trabalho nos leva a fazer um trabalho não-supervisionado pela limitação das amostras. Então, eu reduzo a dimensão, já que eu vou ter mais de mil variáveis, ou seja, mais de mil dimensões, reduzo a dimensão e observo os dados numa dimensão reduzida, no caso, a dimensão das componentes principais. E depois ali, nós observando o conjunto de dados, a gente vai lá e identifica, como eu falei no início, até muda o marcador de um conjunto A, muda o marcador de um conjunto B e fala, olha, aqui é um conjunto A e um conjunto B. Aquela inferência, aquela identificação de conjunto é feita pelo analista. O analista olha o conjunto de dados e faz essa inferência. Mas eu posso ter um método lógico, ou seja, ter um algoritmo para fazer essa classificação. Eu posso utilizar o Caminhos. O Caminhos pode fazer isso para mim, pode identificar lá os grupos e depois eu verificar, olha, se os grupos identificados pelo método do Caminhos, ele, é semelhante ao que eu espero ou não. Se for semelhante ao que eu espero, é melhor utilizar o Caminhos do que a gente lá na prática mesmo e desenhar dentro daquele gráfico bidimensional uma região espacial que represente aquele agrupamento de amostras que eu estou esperando. então, por exemplo, na hora de particionar esse conjunto de dados de solos, então eu tenho essas amostras, agora eu não coloquei aqui o marcador em azul ou vermelho para identificar grupo A e B, apenas coloquei as amostras, então essa é a dispersão das amostras no espaço. Então, observe, quando eu não coloco aquela identificação, é mais difícil até identificar que mais ou menos nesta região aqui, eu vou delimitar um grupo da origem A e da origem B. Quando eu construo o Caminhos para a construção de dois grupos, eu tenho esses resultados. Então, eu tenho aqui um excentroid para o cluster 2, para o grupo 2, e excentroid para o cluster 1, grupo 1. Como eu falei, então observe aqui, estas duas amostras, a amostra de cima aqui, este triângulo em vermelho, representa o cluster 2, e esta amostra, o círculo aqui em azul, representa o cluster 1. Então, observando que a distância entre estas amostras aqui, ela é menor, até, esta amostra do cluster 1, a distância é menor para esta amostra do cluster 2 do que, por exemplo, esta amostra aqui que é do cluster 1. Então, observe, ela está muito mais perto desta, do que desta outra aqui. Então, se eu fosse observar friamente, os resultados, olha, isto aqui, estas amostras estão mais próximas, isto aqui é esperado que esta amostra seja muito mais similar a esta daqui do que similar a esta outra aqui que está mais distante. mas lembrando, a forma métrica utilizada pelo caminho, ou seja, o algoritmo utilizado pelo caminho, a minimização que é feita é de forma que a soma das distâncias deste grupo aqui ela é minimizada, ela é mínima em relação também somando com a soma das amostras deste grupo aqui. Então, eu tenho esta minimização, reduzo esta soma da distância quadrada entre os grupos. Bem, eu não... Paulo... Perdão, no chat. Isso, pode falar. Não, porque eu não sei se estou fazendo confusão, porque quando eu fiz o... É o cluster mesmo que... Espera, Henrique. Você sabe o que é isso, não é, Paulo? É. Aí, a gente fazia a relação entre metais, né? Se você encontrava um e tal, e era uma relação que ia de menos um a um. Bem, provavelmente você calculou o coeficiente correlação. É isso, calculei o coeficiente correlação, é isso. Por isso que eu estou fazendo a confusão. E aí fica... Porque, mas aqui são só duas amostras, né? É, somente duas, no caso, duas. Duas variações, e duas variáveis. Dois grupos, duas variáveis. É, eu estou utilizando duas variáveis para a gente poder observar. Aí você não... Foi o coeficiente, por isso que eu estou fazendo. Porque no coeficiente você consegue ver bem, né, a relação. Igual dessas duas aqui, pelo coeficiente, se você numerasse, porque eu estou dando uma ideia, né, que vem na minha cabeça, se você numerasse cada uma dessas, pelo coeficiente, você ia conseguir ver quais estão mais relacionadas, né? Então, no caso, nesse caso, se eu fosse observar coeficiente, então como que eu iria avaliar esse coeficiente? Evaliar entre amostra, por exemplo, amostra 1 e amostra 2? Se eu tenho somente duas variáveis, se eu avaliar... É porque você poderia botar, assim, amor, porque você tem amostra de duas regiões. Aí você poderia colocar... São quantas? Amostra 50, né? Podia chamar a região A, uma região de triângulo de A e a outra de B. Aí A1, A2, A3, B1, B2, B3, aí você conseguiria ver a correlação. Não sei. Bem, não, nesse caso ele não se aplica aqui. Não se aplica. Não. Eu tenho duas variáveis. se eu fosse avaliar a correlação dentro do mesmo grupo, eu já... Automaticamente, eu já identifiquei quais são as amostras daquele grupo. Então, aqui, o método Camins, eu não sei quais são os grupos. Eu quero que o método me diga quais são esses grupos. Inicialmente, eu não tenho. Se eu for olhar o coeficiente de correlação de amostra por amostra, como eu só tenho duas variáveis, eu ia olhar o seguinte. Se houve aumento do carbono para o nitrogênio das duas, coeficiente de correlação mais 1. Se houve redução, aumento para uma e redução para outra, coeficiente de correlação menos 1. Se alguma deu igual a zero, manteve, então, por exemplo, aqui, se essas duas têm o mesmo valor de carbono, coeficiente de correlação igual a zero. Então, teria três respostas possíveis. Isso porque eu tenho somente duas variáveis. Ok? Então, avaliar o coeficiente de correlação nesse caso não daria para fazer. Isso porque eu quero que me identifique com os grupos. Conseguiu entender a relação do coeficiente de correlação quando eu avalio duas amostras? Pode ser quaisquer duas amostras quando eu só tenho dois valores? Consegui, sim. Aí não tem como fazer essa correlação. Ok? Então, aqui eu estou buscando estes grupos. Se a gente for olhar o que era inicialmente o que ele identificou, observa que a resposta não é tão boa assim, não é o que nós esperávamos. Ok? Então, observa como está aqui, não é o que nós esperávamos. Por que não é o que nós esperávamos? Porque eu esperava identificar estas amostras do grupo 1 e estas outras aqui do grupo 2. Ou seja, o grupo A aqui em azul e o grupo B em vermelho. E olha o que o camismo gerou. Mas, é um método interessante se eu tenho um APCA e já tenho algo um pouquinho mais deixa eu voltar aqui quando eu tenho algo um pouquinho mais disperso. Então, nesse caso aqui o camismo iria funcionar de forma excelente. Então, está muito bem delimitado. conseguiria identificar muito bem todos estes grupos. O que poderia dar alguma confusão e aqui nestas amostras estão mais próximas mais delimitantes entre dois grupos. Mas, quando as amostras estão muito juntas assim aí é mais complicado. É mais difícil o camismo resolver este tipo de problemática. No caso, este tipo de problema aqui é muito difícil no caso para qualquer metodologia. Ora, então, o primeiro foi o método não-superzonado onde pode falar quem... Ô, não sei se é impressão minha, mas quando a gente vai nessa figura aí, parece que é uma reta que está separando os dois grupos, não é? Sim. Isso seria porque é um método linear? assim, quando é um método linear, ele é um método linear, ok? Então, vou separar, mas não relacione diretamente com reta. Isso porque aqui, nesse problema, eu estou vendo em duas dimensões, tá bom, ô Marcos? Mas se eu estivesse vendo em mais dimensões, eu estivesse mais grupos, talvez esse linear na projeção que eu fizesse aqui não ficasse tão bem. Ah, sim. Quer eu entender? Entendi. Vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte, eu tenho duas esferas, uma esfera menor e uma esfera maior. Duas esferas. uma esfera menorzinha e uma esfera maior. E eu coloco a menor dentro da maior. Então, eu tenho uma esfera menor dentro de uma esfera maior. Se eu bater uma foto em qualquer ângulo, qual esfera que eu vou ver? Qualquer lugar que eu bater uma foto. Uma esfera maior, né? Só vou ver a maior. Imagina se isso fosse pontos, ou seja, eu tenho somente na casca esférica um grupo 2 e somente na outra uma casca esférica do grupo 1. Ou seja, eu vou ter um problema que não é linearmente separado. Literalmente, ele não é linearmente separado. Mas, quando eu bato uma foto em qualquer ângulo, o que eu só vou ver é a esfera maior, que um monte de pontos lá dispersos em um ambiente maior, enquanto o outro vai estar disperso em um ambiente menor. Ok? Bem, agora imagina imagina o seguinte, se eu pego essa esfera e faço uma pequena mudança de eixo dela, faço uma elevação ao quadrado de todos os valores, a esfera maior, como todos os valores são maiores, vai ter um valor dessa componente bem maior e da outra vai ter um componente bem menor. E mesmo assim, quando eu olho de forma, bem, eu aumentei a dimensão, quando eu bato foto de duas, quaisquer duas dimensões, eu vou ver sempre elas juntas. Juntas eu falo o seguinte, não uma reta, não vai ser uma reta, mas vai ser juntas, mas com uma certa discriminação entre elas. Ou seja, uma no canto menor, outra no lado maior e assim por diante. Quando eu faço quaisquer duas fotos delas, duas, ou seja, um gráfico tem duas dimensões. isso dá para ficar mais claro, esse exemplo que eu estou falando para você dessas duas esferas, eu já fiz isso, depois, não agora, mas dá para fazer depois, até mesmo mostrar para vocês, quando uma justificativa de utilização do SVM, a gente faz isso, coloca lá duas, conjunto de dados não linearmente separável, depois eu adiciono algumas variáveis aleatórias e depois eu vou fazer um gráfico destas variáveis duas, plotando duas a duas e dá para ver que eu não vejo uma linha que separa, mas quando eu utilizo algum método linear ele separa, claramente, os dados. Então, eu consigo fazer essa separação. Ok? Mas aqui é porque eu tenho duas dimensões e dois grupos. Se eu ficar se aumentando o número de grupos e o número de dimensões, como eu estou observando aqui uma foto em duas dimensões, então, eu iria ver dois grupos separados, um grupo aqui e outro grupo aqui, mas não necessariamente seria uma linha, mas um método linear ia separar e discriminar os dois. Bem, mas agora de forma supervisionada, quando eu tenho a identificação desses dois grupos, esse método de análise discriminante linear, conhecendo como LDA, Linear Discriminante Analyze, foi um método proposto por Ronald Fischer. Ronald Fischer talvez foi um dos maiores estaticistas aí do, vamos colocar assim, talvez do século 20. Foi ele que criou um, foi o idealizador, um dos que idealizaram um método muito utilizado por nós, que é o Anuva. Então, é isso. É um cara que contribuiu muito aí para análise estatística. que o Anuva é bem utilizado em grande quantidade de trabalho. Utilizamos na avaliação de regressão, utilizamos para identificar diferenças em médias, quando eu tenho mais de dois grupos. Então, é algo, o trabalho que ele fez aí é memorável. Então, foi um grande estaticista. Então, esse método proposto por Ronald Fischer, cujo objetivo é maximizar a separação entre duas ou mais classes de amostras. Então, olha só, a ideia básica aqui é encontrar uma base vetorial, W, L, D, A. Então, quando eu coloco uma base vetorial, é um vetor, ou um conjunto de vetores, vai depender da quantidade de classes que eu tenho. Então, vetores, eu quero encontrar vetores. Então, esses vetores me formam uma base. Quando eu junto esses vetores, eu tenho uma base vetorial. lembra na PCA quando nós fazemos a redução da dimensão? Então, ali eu estou mudando a base, eu estou determinando uma nova base vetorial para aquele conjunto de dados. Que maximize a razão entre o determinante da matriz interclasse dado por sigma B, isso aqui não é somatório, é sigma B, o sigma nós vimos que é a matriz de covariance, então, esse sigma B é a matriz de covariance, interclasse, e a matriz interclasse, ou seja, between class e within class. Então, eu tenho o sigma B e o sigma W. Então, esse sigma B é a matriz de covariance between class e o sigma W é a matriz de covariance within class. Então, eu estabeleço um Fischer critério, ou seja, o critério de Fischer, que é a maximização desse sigma B sobre o sigma W, ou seja, a matriz interclasse, ou seja, entre as classes, sobre a matriz intra, intra classe, dentro da classe. Então, vejam só, até mesmo para eu determinar essa matriz entre, essa matriz de covariance entre as classes e dentro das classes, também determina-se que eu preciso de uma informação a priori. Qual a informação? Quem são as amostras de cada classe? Então, observe que, diferentemente do método Camins, que nós vimos anteriormente, que é um método não supervisionado, aqui, o LDA, nós podemos observar que é um método supervisionado. Por quê? E eu preciso indicar para o meu algoritmo, na hora de construir um modelo, eu preciso indicar o seguinte, quais são as amostras classe A, quais são as amostras classe B, quais são as amostras classe C, e assim por diante. Por quê? Porque são essas amostras que eu vou determinar o WB, o sigma B, ou seja, vou determinar qual é a matriz de covariância inter-classe, ou seja, entre as classes. E vou determinar também qual a matriz de covariância dentro das classes, ou seja, inter-classe. É a partir disso que eu vou determinar. Eu só determino esse sigma B, esse sigma W, se eu tiver a priori as informações, quais são as amostras das quais são as amostras da outra. Então, a determinação da base vetorial pode ser resolvida por um problema de alto valores, alto vetores. Da mesma forma nós fizemos no PCA. Então, aqui eu tenho o inverso do sigma B, multiplica o inverso de sigma W vezes uma função Φ, é igual a λ vezes a minha função Φ, ou seja, a minha função, o meu critério de Fischer. Então, essa função discriminante linear, o que eu faço a princípio, a ideia básica que eu vou fazer aqui nessa função é o seguinte, eu tenho aqui as amostras de duas classes, então eu identifico a priori na construção do modelo qual é uma classe, o ciclo aqui e qual é a outra classe, que é esse quadrado. e o que eu vou fazer é obter uma base, ou seja, eu vou obter aqui uma linear, vou obter uma reta que onde eu tenho aqui essa maximização daquela maximização desta função aqui, dessa matriz covariância interclasse e a matriz covariância interclasse, ou seja, eu maximizo a informação da relação entre as classes e dentro das classes, isso porque quanto maior foi esse critério e quanto maior foi isso aqui, então observe, eu tenho essa divisão, quanto maior foi esse critério que eu estou observando aqui, maior é o numerador em relação ao denominador, ou seja, maior é esta variância em relação a essa daqui, o denominador, quanto maior foi isso aqui, maior é a dispersão entre as classes do que dentro das classes, ou seja, maior dispersão eu vou ter entre as classes que eu estou observando do que dentro das próprias classes, da própria classe, ou seja, maior dispersão entre os dois grupos do que eu vou ter diretamente dentro dos meus dois grupos, Então, o que eu faço é a projeção das amostras dentro dessa base que eu estou observando. Então, essa base que eu criei aqui, eu projeto todas as amostras nesta, faço a projeção de todas as amostras nessa base que eu criei, então aqui tem essas linhas aqui em preto que mostram a projeção, então essa amostra é a projetada aqui, essa amostra aqui, essa amostra, então todas as amostras são projetadas nessa linha, ou seja, nesse linear. então projeto todas as amostras nesse linear todas as amostras projetadas eu tenho aqui tem essas amostras projetadas aqui então a projeção de todas essas amostras nesta base eu tenho isso daqui esta daqui, essa linha aqui é a minha função de discriminação linear procurada essa linha aqui é a função a minha função que vai separar as amostras da classe A das amostras da classe B isso daqui uma representação em duas dimensões lógico que eu posso fazer isso aqui eu posso aumentar a dimensionalidade desse conjunto de dados mas eu aumento mas não de forma qualquer nós vamos ver que até em que ponto eu posso aumentar essa dimensão do meu conjunto de dados então nessa na construção então eu tenho aqui esse linear então nessa construção eu tenho aqui as amostras o centro da classe A centro da classe B e a partir disso eu calculo a distância de cada amostra até o centro de cada classe então por exemplo aqui eu tenho o centro da classe A e o centro da classe B classe A e B e aqui no caso esse limite aqui quando as amostras estão bem comportadas e o que eu faço é determino a distância de cada amostra ao centro da classe A e ao centro da classe B ok então por exemplo essa amostra que está bem no canto calcula a distância até o centro da classe A e até o centro da classe B a partir disso olha a menor distância quanto menor a distância maior a probabilidade daquela amostra pertencer àquela classe em específico então eu pego essas outras amostras as amostras próximas da fronteira terão uma distância a classe A e uma distância a classe B próximas e aqui que surge um grande problema é o seguinte eu tenho eu vou estabelecer um limite de corte o limite de corte é dado por essa linha aqui que é a minha função linear procurada onde no caso aqui nessa região aqui vou colocar aqui à esquerda a amostra pertence à classe A e à direita as amostras pertencem à classe B como que eu faço isso? eu determino aqui posso determinar um 50% ou seja uma distância média entre o centro da classe A e o centro da classe B posso fazer isso calcular essa distância média entre elas se tiver a amostra que estiver abaixo ou seja mais à esquerda dessa distância média pertence à classe A mais à direita pertence à classe B só que eu posso ter as amostras que vão estar aqui muito próximo desse centro aqui e acontece que as amostras que estão muito próximas elas podem estar próximas do centro da classe A próximas do centro da classe B ok? então eu posso ter uma identificação ambígua para essas amostras são as mais difíceis de serem classificadas ok? então por exemplo aqui tenho duas classes mas isso pode ser para três classes quatro classes então eu posso ter esse esse problema então como exemplo aqui então em um padrão supervisionado então o objeto o objetivo é definir a distância do objeto ao centro da classe então o primeiro passo é obter uma medida análoga aos scores da PCA denominada função de discriminantes linear então eu determino nessa função esse valor FI que vai ser igual dado por o vetor de média de A menos o vetor média de B esse vetor média ele terá a a quantidade de variáveis igual a quantidade de variáveis da minha matriz X de origem então eu tenho o vetor médio de A menos o vetor média de B isso aqui será um vetor onde eu multiplico ele pela essa matriz de covariância AB vezes cada amostra cada amostra é transposta onde essa matriz aqui é dada por essa função então eu tenho número de amostra do grupo A menos 1 que multiplica a variância do grupo A mais número de amostra de B menos 1 que multiplica a variância de B isso aqui dividido pelo número de amostra de A mais número de amostra de B menos 2 ou seja o que eu estou fazendo aqui estou determinando essa essa matriz aqui dado pela a variância ponderada ponderada por quê? pelo número de graus de liberdade que eu determinei cada variância então o número de graus de liberdade do grupo A vezes a variância do A mais o número de graus de liberdade do grupo B vezes a variância de B dividido pela soma dos dois números de graus de liberdade então isso aqui é essa essa minha matriz CAB bem, vamos lá então observe aqui então eu tenho o número de amostra menos 1 então novamente como eu falei anteriormente se eu tiver uma única amostra não tem como eu definir para ela um grupo quando eu faço 1 menos 1 eu tenho 0 ou seja eu tenho 0 grau de liberdade ou seja se eu tenho uma única amostra eu não tenho dispersão por isso que se eu não tenho dispersão eu não tenho como determinar esse carinha aqui não tem como determinar esse A quando eu tenho apenas uma amostra então novamente se eu tenho somente uma amostra eu não formo um agrupamento eu não formo um grupo então para me formar um grupo eu preciso ter mais do que uma única amostra depois em segundo é determinada a distância de Marlanobis ao centro de cada classe bem por que nós utilizamos essa distância de Marlanobis porque ela leva em consideração a matriz de covariância do conjunto de dados então na matriz de Marlanobis eu levo em consideração essa matriz de covariância onde ela tem ali em relação a variância e a covariância de todas as variáveis que eu estou utilizando no meu sistema então eu tenho a distância I XA ou seja a distância de qualquer amostra ao grupo qualquer A vai ser igual a raiz quadrada de XI menos a média de XA ou seja da amostra que eu estou avaliando menos a média de XA que multiplica o inverso dessa matriz C mas só que a matriz C A ou seja a matriz de covariância de A que multiplica o XI menos XA transposto ou seja aqui dentro eu tenho a distância de Marlanobis ao quadrado ou seja eu faço uma distância euclideana mas só que eu pondero pela matriz de covariância então um exemplo aqui esse exemplo está no no livro do Richard Brereton que é a discriminação de dois grupos de amostra medido em duas dimensões então isso aqui está no livro do Richard Brereton é o então um exemplo lá no capítulo 4 onde ele versa sobre a análise discriminante DNA então nós temos aqui algumas amostras da classe A e outras amostras da classe B então são 19 amostras são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 amostras da classe A e 10 amostras da classe B aqui são o número de cada amostra então já está aqui a classe A vai de 1 a 9 e a classe B de 10 a 19 então 9 amostras da classe A e 10 amostras da classe B e aqui os valores medidos para duas variáveis x1 e x2 então observa um exemplo semelhante ao que eu dei do teor de carbono só que carbono e nitrogênio em amostra de solo só que lá eu tenho um número maior de amostra então aqui eu tenho os valores medidos para a primeira amostra a variável x1 e x2 segunda amostra x1 e x2 terceira amostra quarta até a décima nona amostra o valor x1 e x2 onde eu sei previamente que essas amostras que são da classe A e essas amostras que são da classe B se eu preciso ter essa informação aqui está a disposição destas duas variáveis x1 e x2 no espaço bidimensional então esses dados aqui da tabela esses dados aqui eu estou observando eles nesta nesta figura onde em azul eu tenho a classe A e em vermelho eu tenho a classe B então observa o que eu o meu intuito aqui é identificar uma função linear que separe que identifique essas duas classes se discrimine classe A da classe B mas já posso observar de antemão que tem uma amostra aqui da classe A que está rodeada pelas amostras da classe B ou seja provavelmente eu vou ter algum erro de classificação apenas observando a dispersão dessas amostras nesse espaço bidimensional então como que eu vou fazer isso vou determinar a matriz de covariância da classe A e da classe B então eu pego as amostras dessas amostras aqui essas duas matrizes vou chamar a matriz XA que são as amostras de XA e essa matriz XB que são as amostras XB determina a matriz de covariância então aqui está a matriz de covariância de XA e aqui a matriz de covariância de XB tudo bem a diagonal principal eu tenho o valor de variância de XA para a classe A da variável X1 e da variável da classe A para a variável X2 e aqui da classe B na diagonal principal eu tenho a variância da variável 1 então observe da variável 1 da classe A eu tenho 466 aproximadamente e para a classe B eu tenho uma variância de 1250 isso da variável X1 quando eu observo a variável X2 da classe A 870 mais ou menos e da classe B 512 e na diagonal secundária eu tenho os valores de correlação correlação entre X1 e X2 para a variável para a classe A e aqui na matriz de correlação da classe B eu tenho o valor de coeficiente de correlação um valor de covariância entre a variável X1 e X2 das amostras da classe B então a diagonal secundária me dá o valor de covariância covariância para a classe A e covariância para a classe B e aqui eu tenho a centróide a centróide é a média dos valores de XA e a média dos valores para XB então o vetor de média de XA ou seja eu pego dessas 9 amostras XA calculo a média e dessas 9 amostras aqui de XA da variável X2 e calculo a média então tem a média para a variável de X1 e a média para a variável X2 então a média para a variável X1 é 79 para a variável X2 é 121 e isso observando somente as amostras da classe A observando somente as amostras da classe B a média da variável X1 é 112 e da variável X2 é 88 então observe que as médias estão até bem bem distintas mas acontece que eu tenho que levar em consideração a dispersão dos dados e aqui a diferença entre a média de XA e a média de XB lembrando que quando eu faço a diferença eu estou calculando este carinha aqui estou calculando este carinha aqui da minha função então este carinha aqui é este vetor menos 33 e 33 onde eu faço 79 menos 112 dá menos 33 121 menos 88 que vai dar mais 33 então aqui eu tenho este vetor que é a média de XA menos a média de XB ora agora a matriz de covariância AB então tem essa matriz de covariância dos grupos A e B então 881,27 então tenho aqui a variância para o grupo 1 para a variável 1 variável 2 e aqui o coeficiente não, o valor de covariância entre as duas então aqui eu tenho essa matriz de covariância AB que é essa daqui ora posso calcular também a matriz a inversa matriz de covariância AB a inversa essa matriz vai me dar este valor aqui então 0,00149 menos 0,008 aqui poderia colocar até 1,83 já que esses valores aqui dariam a nossa secundária vão ser iguais e aqui o produto C A X A menos X B que multiplica o inverso dessa matriz de covariância então eu tenho este vetor multiplicado por essa matriz eu vou ter este valor aqui ok então tenho este valor com isso multiplicado por cada após esse produto aqui eu multiplico isso por cada amostra cada amostra eu faço esta multiplicação no caso cada amostra transposta a partir disso eu vou ter todos esses valores isso para cada uma das amostras amostra 1 até amostra 19 e a partir desses valores eu calculo essa distância calculo a distância de cada uma delas isso para classe A e para classe B e a partir dessas distâncias eu vou ter esses valores aqui então tem a distância para a classe A e a distância para a classe B então tem a distância aqui para cada amostra para a classe A e a distância do centro para a classe B então eu tenho a verdadeira classificação e a classificação prevista Então, quando eu olho aqui a primeira amostra, a primeira distância é 1,25 e 5,58. Ou seja, está a uma distância menor da classe A, então ela pertence à classe A. A amostra 2, 0,13 e 3,49. Então, está mais próximo da classe A. A amostra 4, 5, agora vamos observar a amostra 5, desculpa, 3 e a 4, mas a amostra 5. A distância dela até a classe A, o centro da classe A, é 1,68 e a distância até o centro da classe B é 1,02. Então, ela está mais próxima da classe B. Então, ela é classificada como classe B. Essa é a classe prevista. Quando eu olho a amostra 6, a distância dela até o centro da classe A é 1,54 e a distância até o centro da classe B é 0,67. Então, ela está pertencendo à classe B. A amostra 7, a distância até a classe A, 0,98 e da classe B é 5,11. Então, ela pertence à classe A e eu faço isso até... Então, observa, quando eu olho as nove primeiras amostras, duas delas deram pertencente à classe B. Quando eu olho a amostra número 10 até a amostra número 19, então, a amostra 10 classe B, B e a amostra número 12. Quando eu olho a amostra número 12, a distância dela até o centro da classe A é 1,20 e até o centro da classe B é 1,37. Ou seja, ela está mais próxima do centro da classe A. Mas observa que os valores estão próximos, 1,20 e 1,37. Estão próximos em relação ao que? Ao que nós estamos vendo aqui, então, variando de 0,13 até o valor de 5, alguma coisa, até 5,70. Então, quando eu observo 1,20 e 1,37, são os valores tão próximos, mas está mais próximo da classe A. Então, essa amostra é classificada como classe A. Essa outra amostra de número 18ª amostra, a distância dela até a classe A é 1,21 e até a classe B é 1,25. Então, está bem no limiar, está bem na fronteira entre... Ou seja, da minha função discriminante entre a amostra que pertence à classe A e a amostra que pertence à classe B. Então, aqui, ela vai pertencer à classe A porque a distância é um pouquinho menor. Então, tem esse outro erro aqui. Então, quando eu paro para avaliar, eu tenho a classe real e aqui a classe estimada. Então, na classe A, eu tenho 7 amostras classe A que foram realmente determinadas como classe A e 2 amostras classe A que foram estimadas como classe B, que são essas duas aqui. A amostra 5 e 6 que pertence à classe A, mas foram determinadas como classe B. Então, tive esse erro aqui. Quando eu olho as amostras da classe B, 8 delas foram classificadas realmente como classe B e 2 foram classificadas como classe A, que foram a amostra número 12 e a amostra número 18, que pertence à classe B, mas foram classificadas como classe A. Então, eu tive dois erros também. Porém, não necessariamente essa estimativa aqui precisa coincidir com a classe real. Normalmente, quando eu trabalho com uma grande quantidade de amostras, isso não coincide. Então, eu tenho as amostras classe A, da classe B, da classe real e a estimada pode variar aqui. Mas, aqui eu obtive 4 erros em 19 amostras, eu tive um total de 4 erros. Aplicando essa metodologia, esse LDA, a esse problema aqui que nós temos, esse problema das amostras solas, então nós temos as amostras do grupo A, as amostras do grupo B, e essa aqui é a nossa função linear, nossa função linear. Onde? Dessa função linear para baixo, eu tenho as amostras da classe A e para cima as amostras da classe B. Esta função linear é esta função aqui que eu estou representando. É essa linha aqui, é essa função discriminante procurada. Daqui para cima eu tenho uma classe, aqui para baixo eu tenho outra. É esta função que eu estou representando aqui. Então, eu determinei essa função, daqui para baixo eu tenho uma classe, aqui para cima eu tenho outra. Então, observe as amostras do grupo A, da classe real, onde eu tenho 25 amostras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 amostras que são classificadas como classe B. 20 como classe A e 5 como classe B. Quando eu olho as amostras da classe B, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4 amostras que foram classificadas como classe A, erroneamente classificadas como classe A. E as outras 21 como classe B. Então, aqui eu obtive um total estimado da classe A de 24 amostras e estimado para a classe B de 26 amostras. Observe que não bate com as classes reais, 25 e 25. Isso não tem problema, isso é comum acontecer. Eu acertei 20 mais 21, acertei 41 amostras de 50, ou seja, 92% de exatidão. E tive 5 mais 4, 9 amostras erradas em 50. Então, eu tive 18% de taxa de erro, no caso eu falei 91, desculpa, 82% de exatidão e 18% de taxa de erro. Taxa de erro de 0,18, que é 9 dividido por 50. Então, temos 0,18 taxa de erro ou 18%. Análise discriminante, linear, é um método de classificação de objetos mais utilizado em análise multivariada. Então, como nós falamos objetos ou amostras, refere-se aos nossos amostras. Então, o método foi estendido também para a aplicação de uma função quadrática. Então, eu vou utilizar uma função linear, eu vou utilizar uma função quadrática. Quando eu faço isso, nós chamamos de QDA. Então, em vez de análise discriminante linear, é também uma discriminante linear, só que em vez de utilizar uma reta, uma linha, eu utilizo uma função quadrática. Então, utilizando o QDA, é possível discriminar corretamente essas amostras. Então, com o QDA, aqui eu consigo fazer esta curvatura e a partir dessa curvatura classificar corretamente todas as amostras. Então, eu delimito esta região no meu espaço, onde aqui dentro desta função eu tenho um valor, eu tenho uma classe e fora dele eu tenho uma outra classe. Assim, eu consigo elas captar corretamente todas as amostras. Bem, só que aqui eu tenho um limite na utilização do LDA. É que o número de amostras deve ser maior que o número de variáveis. Não preciso ter um número de amostras maior que um número de variáveis. Por quê? Vamos voltar aqui nesse cálculo. Justamente nessa parte, quando eu faço a inversa dessa matriz de covariança. Então, aqui eu vou determinar a matriz de covariança e eu vou calcular a sua inversa. Ora, nessa determinação, essa matriz, essa determinação aqui, ela terá significância, terá significado, desde que a quantidade de amostras que eu estou utilizando para determinar os valores dentro de cada um dessas parcelas aqui dentro da minha matriz de covariança, ela seja maior, ou seja, eu preciso ter maior linhas, ou seja, maior número de amostras do que o número de colunas. Senão, a resposta que eu vou obter aqui é uma resposta, ou seja, eu vou chegar em uma matriz singular. Eu vou ter um número de amostras, ou seja, vou ter um número de soluções possíveis maior do que o SPEL, ou seja, eu vou ter mais do que uma solução. Então, nesse caso aqui, eu preciso ter maior número de amostras do que número de variáveis para que eu consiga realmente determinar, calcular uma única inversa para esta matriz, senão tem uma matriz singular. Então, este é um limitante. Quando eu faço o LDE, eu preciso ter maior número de amostras do que número de variáveis. Então, vamos lá. Como que eu faço, então, quando eu utilizo espectro? Por exemplo, se eu utilizar um espectro de infravermelho na região do médio, aqui eu tenho 1740 variáveis. Bem, se eu tenho 1740 variáveis, eu vou precisar de pelo menos 1741 amostras para construir um modelo LDA. E aí que está o problema. Como que eu vou construir um modelo precisando de tantas amostras assim? Bem, eu faço a utilização principalmente desses métodos para poder reduzir o meu trabalho, não ter que aumentar tanto assim o meu trabalho. Então, como que eu posso fazer para solucionar este problema específico? Tenho duas opções. Uma opção é selecionar variáveis. Então, eu vejo utilizar 1740 variáveis. Selecionar algumas variáveis. Então, selecionar algumas variáveis específicas, utilizo somente aquelas variáveis específicas para construção do meu modelo. Uma outra forma de tratar isso, que é o mais utilizado, é reduzir a dimensão desse conjunto de dados através do APCA. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1740 variáveis, só que por ser variáveis espectrais, eu tenho uma alta colinearidade entre essas variáveis. Então, o que eu posso fazer? Reduzir essa colinearidade e fazer uma mudança de base para um sistema ortogonal. Ou seja, onde nesse sistema eu não tenho a correlação entre as variáveis. E a partir disso, utilizar o LDA em cima dessa dimensão. Então, nesse caso, ou seja, quando eu faço uma PCA para reduzir a dimensão dos dados e depois aplico o LDA em cima da PCA, nós chamamos de PCA-DA. Então, ou seja, eu aplico a análise discriminante linear no subespaço formado pelos scores obtidos da PCA. Só que aqui eu tenho algumas perguntas, que é o seguinte, qual o número ótimo de componentes principais para maximizar a separação entre os grupos de objetos, ou seja, entre as classes? Preciso saber. Ou seja, eu vou utilizar o quê? dois componentes principais, três componentes, quatro componentes. Quantos componentes eu vou utilizar? Então, eu preciso otimizar, eu preciso fazer essa otimização. E a segunda é que parâmetro utilizar para determinar esse número ótimo de PC. Ou seja, como que eu vou avaliar o número ótimo de PC? Que parâmetro eu vou avaliar? Qual será a métrica que eu vou olhar na hora de otimizar esse número de componentes aqui para dizer, olha, esse aqui é o melhor. Então, como que eu faço isso? Então, a utilização deste procedimento é o que nós fazemos para a construção de um modelo qualitativo. Então, o que nós fazemos aqui? Temos algumas etapas. Então, primeiro, separar as amostras em conjunto de treinamento e teste. Então, observe que aqui, nos métodos quantitativos, normalmente nós chamamos amostras de calibração e amostras de teste ou previsão. Quando eu utilizo o método qualitativo, ou seja, um treinamento supervisionado, normalmente nós chamamos amostras de treinamento e amostras de teste. Então, temos as amostras de treinamento e as amostras de teste. Segundo passo, pré-processar os dados. Então, aqui eu estou falando na parte de quimiometria, onde eu trabalho com, estou trabalhando com espectros, ou estou trabalhando com uma grande quantidade de variáveis. Então, eu vou lá e pré-processo esses dados. Então, separei, treinamento e teste, pré-processo, otimizo os parâmetros de entrada do modelo. No caso aqui, o que eu preciso otimizar? O número de componentes principais. Eu preciso determinar o número ótimo de componentes principais para maximizar a separação entre os grupos. Então, eu preciso determinar aqui esse parâmetro. E determinar as figuras de mérito do modelo. Bem, como que eu faço isso? Como que eu vou otimizar? Normalmente, utilizamos avaliando a minimização da taxa de erro. Da mesma forma que quando eu olhei aqui, a taxa de erro é igual a zero, ou seja, tivemos nenhum erro em 50 amostras, ou seja, 0 dividido por 50 vai dar zero. Enquanto aqui eu tenho 9 dividido por 50 vai dar 0, 18, ou seja, eu tenho 18% de taxa de erro. O que eu faço é minimizar essa taxa de erro. Vou variando o número de componentes no modelo. Então, eu pego meu modelo, vou variando o número de componentes nele e calculando a taxa de erro. Então, por exemplo, eu utilizo um componente principal e avalio a taxa de erro utilizando um componente principal para construir um modelo LDA. Depois eu pego e construo o modelo LDA com dois componentes principais e avalio a taxa de erro. 3, 4, 5, 6, 7, até um número pré-determinado, onde eu vou ter, aplicado somente as amostras de treinamento, onde eu vou ter o número de componentes utilizados no modelo e a taxa de erro. E vou utilizar aquele que minimize essa taxa de erro. Vou utilizar aquele número de componentes que vai minimizar essa taxa de erro. Depois disso, modelo construído, modelo deve ser aplicado nas amostras de teste. Apliquei nas amostras de teste, aí eu calculo outras figuras de mérito, que nós vamos ver na próxima aula as figuras de mérito. Bem, então, este é o formato padrão. Observe que é semelhante ao que nós já utilizamos no conjunto de calibração. Então, posso utilizar qualquer método, posso separar os dados manualmente, duplex ou kernstone. Só que aqui, quando eu aplico o kernstone, eu aplico dentro de cada conjunto separadamente. Então, por exemplo, se eu tenho as amostras do grupo A e do grupo B, aplico o kernstone dentro das amostras do grupo A e separo o conjunto de calibração, de treinamento e teste do grupo A. Aplico o kernstone dentro das amostras do grupo B e separo as amostras de treinamento e teste do grupo B. E assim por exemplo, se tiver um grupo C, aplico o kernstone dentro das amostras do grupo C e separo as amostras de treinamento e teste do grupo C. Depois, faço a junção de todas as amostras de treinamento, todas as amostras de teste. É comum utilizar 70% para treinamento, 30% para teste, aqui para calcular as amostras, 30% para teste para calcular os seguros de meta e as amostras de treinamento para otimização. No caso, estamos falando do modelo PLSDA, para a otimização vou determinar o número ótimo de componentes principais. Então, aqui, como otimizar os parâmetros de entrada no modelo, posso fazer validação interna, validação externa. Normalmente, utilizamos a validação interna com o método Capote da Net & Blind. Então, já discutimos aí como é feito cada um deles. O processo é o mesmo, é o mesmo que utilizado na calibração multivariada. Alguns parâmetros estatísticos utilizados no modelo, que são a sensibilidade, especificidade e exatidão. Além dos valores de verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. Então, eu tenho a classe prevista e a classe referência, então classe A e B e A e B. As amostras que são da classe A e foram previstas como classe A, nós chamamos de verdadeiros positivos, ou true positive. As amostras da classe A que foram previstas como classe B, eu tenho falso negativo, falso negativo. As amostras da classe B que foram previstas como classe A, falso positivo, as amostras da classe B, previstas como classe B, os verdadeiros negativos. Então, essa aqui classe A e B, classe A e B, é uma forma genérica onde eu quero determinar as amostras da classe A. Então, eu avalio A e não A. E esse não A eu chamo de B. Então, é uma forma geral. Ah, e se eu tiver três classes, Paulo, como que eu faço isso? Eu avalio A contra as outras duas. Depois eu avalio B contra as outras duas. E por último, C contra as outras duas. Ok? Então, eu tenho A contra B e C, o B contra A e C e o C contra A e B. Então, o A é o que eu estou prevendo e a outra, no caso B, é as outras classes. Então, eu faço por isso que eu tenho o verdadeiro positivo, que é o que eu estou observando, é o A. Estou olhando para A, então, por isso que aqui é verdadeiro positivo. E as outras, eu realmente acertei, são os verdadeiros negativos. Aqui, a sensibilidade, calculo sensibilidade, precisidade, principalmente esse parâmetro de exatidão. Sensibilidade é o número de verdadeiros positivos dividido pelo verdadeiro positivo, mas falso negativo. Ou seja, quantas amostras da classe de referência eu consegui acertar? Quantas amostras da classe de referência eu consegui acertar? Então, eu consegui acertar a quantidade de true, de verdadeiros positivos, sobre verdadeiro positivo, mas falso negativo. E aí, a especificidade é o contrário. Quantas amostras que não são da classe A eu consegui acertar? Então, tem o total, que é true, verdadeiro negativo, dividido pelo verdadeiro negativo, mais o falso positivo. E a exatidão? Então, a exatidão é a quantidade que eu acertei, os verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos, dividido pelo total. E se eu tenho a exatidão? A taxa de erro é 1 menos a exatidão. Ou a soma de falso negativo mais falso positivo, dividido pelo total. Então, eu tenho essa taxa de erro. Normalmente, eu gosto de utilizar a taxa de erro para otimizar, já que eu quero minimizar. Mas não tem problema se eu utilizar a exatidão. Se eu utilizar a exatidão para otimizar o número de componentes, eu vou maximizar o valor da exatidão. Então, aqui um exemplo, a classificação de solos no manejo florestal foi espectroscopia NIR. Esse aqui foi um exemplo que foi utilizado em um trabalho, no caso, apresentamos em um congresso, se não me engano, foi no Rio Grande do Norte. Mas depois eu posso verificar onde realmente foi nós publicamos esse trabalho. Mas foi num evento cujo objetivo era identificar diferentes tipos de solos de um manejo florestal com espectroscopia NIR e quimiometria. Então, utilizamos a análise de componentes principais seguido pelo LDA. Isso porque quando utilizamos a espectroscopia NIR de 4.000 a 10.000, utilizamos essa faixa número de onda, então aqui, utilizamos 2, 2 centímetros menos de onda, então aqui tinha 3.001 variáveis. Se a gente não tinha 3.001 amostra, nem ia ficar no laboratório colhendo 3.001 amostra. Mas, veloce, se fosse possível isso, quanto mais amostra, melhor vai ficar a qualidade do meu modelo. Então, aqui estão os SPEC NIR dessas amostras. E pré-processando, utilizando o método MSC, utilizando o MSC para processar as amostras, foram 61 amostras duplicadas desse manejo florestal. E aqui está a representação dessas amostras num PC. Então, estou apresentando duas componentes principais. Então, temos as amostras arenosa, areia média, argilosa e muito argilosa. E aqui, um intervalo de confiança, com 95% de confiança, onde eu tenho essa... Normalmente, isso aqui é uma elipse, só que eu deixei... Isso aqui é uma elipse, com 95% de confiança, ela está aparecendo na sua conferência, devido à própria variação na dimensão dos dados aqui. Então, cerca a escala na PC1, que está bem reduzida, e a escala da PC2 está bem esticada. Onde eu tenho 96% de informação só na PC1 e 2,05% na PC2. Então, ao todo aqui, eu tenho 98,1% da informação total. Quando eu faço o LDA, o LDA em cima dos discórcios da PCA, é lógico. Então, aqui eu tenho a função DNA e aqui a função quadrática. Então, eu tenho a representação das duas funções. Então, observe, quando eu olho a função quadrática, eu consigo separar melhor, principalmente, o grupo argiloso e argiloso-arenoso. Enquanto, quando eu faço o LDA, eu tenho essa separação, só que eu tenho também várias amostras arenosas misturadas nesses dois grupos aqui, que é o argiloso e o argilo-arenoso. Então, observe, quando eu utilizo essa função QDE, ou seja, a função quadrática, eu chego a uma melhor separação. Um outro exemplo aqui, que é o controle de qualidade de etanol-combustível, a avaliação da alteração do metanol utilizando RMI de hidrogênio. Esse trabalho nós publicamos na FIO. Então, aqui eu tenho a identificação de etanol-combustível adulterado com metanol, utilizando RMI de hidrogênio e PCA-DA. Então, aqui foram utilizados três regiões espectrais. Então, temos três regiões relacionadas a esses sinais especificamente do hidrogênio do etanol, hidrogênio do metanol. E aqui, utilizando primeiro cada uma das regiões e depois combinando. Então, tem a região 1, região 2, região 3 e depois combinando essas regiões. Então, foram 180 amostras, separamos 126 para treinamento e 54 para teste. Engraçado que na otimização dos modelos, todos eles convergiram para três componentes. Então, eles foram convergindo para três componentes. Isso é interessante. Então, aqui as métricas de sensibilidade, especificidade. Depois, nós vamos falar dessas métricas na próxima aula das prevalências. E aqui, eu vou olhar somente a exatidão, a curácia dos dois métricos. Então, aqui para treinamento quanto para teste. Então, eu tenho a região 1, região 2 e região 3. Quando eu observo a região 1, então, eu tenho 0,619, que é a exatidão para treinamento, e 0,630 para teste. Ou seja, eu tenho aí quase 2 terços na exatidão. Ou seja, se eu, mais ou menos, aí eu tenho um pouquinho acima de 50% de chance de acertar, utilizando somente a região 1. Quando eu utilizo somente a região 2, a exatidão de treinamento sobe para 0,770 e de teste também para 0,796. Então, tem uma melhora, uma melhora bem significativa. Quando eu olho somente a região 3, essa região aqui, eu tenho uma exatidão de 0,937 no conjunto de treinamento, no conjunto de teste 0,944. Então, observe que essa região 3 é a melhor. Depois a região 2, depois a região 1, para fazer essa discriminação de amostras. E amostras de etanal adulterada com metanal e não. Só que quando eu combino as 3 regiões, então, observe, eu não utilizo o SPEC completo. Ok? Eu utilizo somente a região. Somente a região. Quando eu combino as 3 regiões, eu tenho nos dados de treinamento, uma exatidão de 100% e um conjunto de testes de 100%. Ou seja, acaba que eu faço a combinação. Eu somo as informações, ou seja, eu combino as informações de cada região. Isso eu posso fazer quando eu tenho uma grande quantidade de informação quanto o SPEC de RMN me fornece. Então, o SPEC de RMN me fornece esse tipo de informação, uma grande quantidade de informação, eu posso fazer isso. Então, não é porque eu tenho apenas um SPEC, um SPEC de RMN, essa informação analítica, que eu devo utilizá-la por completo. Então, eu posso fazer isso também. Utilizo, combino informações dessas regiões. Deixa eu voltar aqui. Invisar. Bem, tudo bem até aí, pessoal? Tudo sim, professor. Tudo certo. Ok. Olha, já não está dado da hora. Fica aí para a próxima aula. Eu vou falar sobre o KNN. E aí, eu aproveito também e trabalho a PCA. PCA, não trabalho no MATLAB. Eu faço aí tudo no MATLAB. A gente trabalha esses dados no MATLAB para a próxima aula. Mais alguma dúvida? Professor, rapidinho. Essa aula vai ficar gravada? Sim, sim. Já vou e já aproveitei. Ah, obrigada. Porque minha internet teve problema e eu caí algumas vezes na esbeleza. Obrigada. Professor, bom dia. Pode falar, Zanato. Pode ir, Walter. Você foi o primeiro aí pela ordem. Então, pela ordem. Não sei se você falou no começo aí que eu tive uma certa dificuldade de conexão. Eu mandei lá no mural questionando sobre o que o senhor vai exigir exatamente para o trabalho aí do MATLAB para ter um norte. Porque eu não me recorto se você falou antes. Ah, sim. Walter, eu enviei naquela parte de comunicações. Eu enviei na primeira aula um esquema de tudo que eu quero. Principalmente também no trabalho de questão do MATLAB. Eles vão fazer o nosso procedimento do MATLAB. Depois, vai me entregar o relatório desse... O que é a mental, o que é que a gente participaram. Então, o relatório que é uma breve produção é um grupo de dados. Bem, os alunos que receberam o conjunto de dados. Não por eles que já deu um grupo de dados, mas eles não receberam. O que é que ela escreve o que é a minha vida? Ele compõe uma descrição. Então, se você mudar para você, vai um projeto de produção com um objetivo de produção. A metodologia. A metodologia é também com a parte que está ouvindo. A metodologia de algo que você sabe para chegar na minha vida. E depois, resultados de discussão, onde é o grosso lágrio que será a grande avaliação. E depois se analisa a conclusão. Então, esse é o que eu quero. Isso tudo tem que ter no máximo 15 partes. E é lógico, depois, a conclusão de referência que eu vejo. Os alunos literários para comparar tanto. Os seus resultados são literatura que ou utilizar o literário que eu justifiquei caso que eu tinha que ir. Isso tudo foi caso de uma parte de referência. Está ok. Obrigado. Pode falar, Zaneta? Mais alguma dúvida? Aqui, estou aqui, Paulo. Aqui. Paulo, eu ia pedir se você pode ficar com o nosso grupo para a gente tirar as dúvidas do trabalho com você. Um pouquinho agora, depois do final. Paulo, eu solicitei o acesso para o pacote dos dados, porque não foi ligado para mim, né? Aí eu estou solicitando o acesso. Ah, sim. Ok. Então, eu já vou... Faço daqui a pouco, Tainara. Tá bom. Obrigada. Eu fui fazer de casa, só que deu um problema lá. Mais alguma dúvida? Não? Então, é isso aí, pessoal. Vou encerrando aqui a transmissão. Até a próxima quarta-feira. Até mais, professor. Tchau, professor.